Milhares de crianças desde as Olimpíadas de Paris e ontem na final do Campeonato Brasileiro. Aqui em João Pessoa não foi diferente, hein? Solta aí, vai pra gente ver. Liz Helena tem apenas 7 anos, mas já se prepara para ser uma grande ginasta. É meu sonho ser ginasta. Eu tô muito, muito emocionada. O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística reuniu milhares de pessoas no Ronaldão. A cada movimento dos atletas, uma comemoração calorosa da plateia tomava conta do ginásio. Mesmo durante o aquecimento dos atletas, o público não aguentou ficar sentado nas arquibancadas e correu para ver a competição mais de perto. A emoção é muito grande, não tem como explicar a emoção. Acompanhar as competições de perto foi uma emoção indescritível, principalmente para quem já é atleta, mas precisou dar uma pausa. É muito emocionante, porque aqui a gente tá vendo ídolos que a gente, que conseguiram alcançar um sonho que eu já tive e tenho até hoje. Eu praticava ginástica rítmica, mas eu acompanhava um pouco da ginástica artística. Apesar de não serem atletas, as irmãs Maria Fernanda e Maria Clara não esconderam a emoção de assistir ao campeonato e ver os atletas de perto. Eu sempre via pela televisão, as Olimpíadas, os campeonatos mundiais, só que agora estar aqui, ter passado por uma fila, para estar aqui de graça, é uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida. Eu fico muito feliz de estar aqui vendo elas pessoalmente. Eu tô muito feliz por ver atletas que eu sigo muito, né, que eu sou muito fã, na minha frente. Eu tô muito emocionada. Para essas pequenas aspirantes, a ginasta, a torcida, é só uma. Rebeca! Muitas meninas que estiveram aqui hoje, inclusive bem pequenininhas, de 5 anos, têm você como inspiração. Como que você se segue? É uma honra, né, hoje poder ser exemplo, assim como a Day é pra mim. E foi lá no meu início, eu entendo a importância do que é você ter uma referência, então hoje poder ser essa pessoa é maravilhoso. Depois das Olimpíadas de Paris, vocês incentivaram mais vocês a praticar esse esporte? Foi nosso primeiro dia de ginástica, já foi um começo. É, eu já me vejo nas Olimpíadas e aqui também, né, eu tô muito emocionada. Também já participa, já tem um time, aí você vê a competição do seu time. Vem ver porque a AMS, ela veio para as finais, então a gente veio assistir, principalmente por causa da Rebeca, que é do Flamengo, mas a gente também veio ver. Os pais de Aurora, Laura e Iris já imaginam o dia em que as filhas estarão competindo profissionalmente. Muito emocionante, né, assistindo as participantes, a gente já imagina o dia que a gente vai chegar aqui para ver elas competirem. Já me emocionei algumas vezes só de ver e imaginar essa cena, então é bem emocionante. Para ela é a realização de um sonho poder vir aqui e ver isso de perto. Para ela é muita gente, fiquei emocionado só de ver as meninas brincando, os rapazes ali fazendo o melhor que eles podem. Apesar de não ter competido em dois aparelhos, a multicampeã olímpica Rebeca Andrade garantiu ouro nas barras assimétricas. Muito incrível para mim, mas não só das minhas conquistas dentro da ginástica, mas um ano pessoal mesmo. Conversava quase o tempo todo com a minha psicóloga sobre várias coisas, vários momentos e ter conseguido colocar tudo em prática e finalizar o meu ciclo esportivo dessa forma está sendo incrível. Nossa, que lindo, que incrível, gente, essa modalidade maravilhosa, a ginástica olímpica aí. Um beijo grande para todas as nossas ginásticas que tiveram aqui em João Pessoa, parabéns, vocês são fantásticas. Tenho certeza que as crianças ficaram encantadas. Eu conheço um monte de crianças que, ah, eu vou, eu vou, eu vou, e aperrindo os pais para ir, gente. E elas se espelham realmente nessas maravilhosas aí que estavam aqui esses dias, viu? Beijo grande no seu coração. Padre Nilson, bom dia! Bom dia!